O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, assinou nessa quinta-feira, dia 20 de dezembro, o decreto número 222 de ponto facultativo, válido para os dias 24 e 31 de dezembro, alusivo às festividades de final de ano, de Natal e Ano Novo. O decreto, porém, não é válido para as entidades da administração pública, direta e indireta, que prestam os chamados serviços essenciais. Cabe à diretoria desses órgãos tomar as medidas necessárias para manter a normalidade do serviço. O decreto é fundamentado no artigo 65, incisos 8º e 11º da Lei Orgânica do Município. Outras informações você acompanha em nossa programação e também no portal guanaré.com.br. Julio Mar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição.